Música Vou bagunçar a sua mente Te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Vou bagunçar a sua mente Te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Fudeu, 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 fudeu Jogar no copo a balinha Vou bagunçar sua mente, te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Vou bagunçar sua mente, te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Fudeu, 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 fudeu Vou bagunçar sua mente, te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Fudeu Vou bagunçar sua mente, te deixar doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Fudeu, 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 fudeu Os do latris, os do latris os jojotan Os do latris os jojotan Os do latris os jojotan Que é o último na voz do chão Vem que vem pra rastar ela 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 Bagunçar a sua mente Te deixa doidinha Jogar no copo a balinha Vou bagunçar a sua mente Te deixa doidinha Jogar no copo a balinha Jogar no copo a balinha Fudeu, 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 fudeu